Então, só para deixar informado, cara, o que acontece? Existem muitas lentes multifocais boas até, aí na faixa dos 500 e 600 reais. E é uma faixa de preço que você já consegue encontrar multifocais decentes hoje, falando de mercado brasileiro, tá? E as armações, aí entre 200 e 300 e poucos reais. O óculos todo multifocal, você pode conseguir algo aí no máximo até mil reais. Multifocal decente aí para você só precisar trocar daqui a três anos, mais ou menos. Então, quando você já estipula um orçamento, né? Isso é até bom para quem está aqui no balcão, na ótica, que a gente já tem um direcionamento. Isso já encurta muitos caminhos, né? Na hora que a gente está fazendo orçamento. Outra coisa, mas não muito importante aqui para essa pergunta, é a questão de estilo só. Que é preferência por cor, de armação, formato, de rosto, essas coisas aí passam batido. Mas, assim, você consegue comprar um bom óculos até mil reais no máximo. 800, 900 reais você compra um multifocal bom. Então, quando você já estipula um orçamento, já fica muito mais fácil. Tanto para você, quanto para a pessoa que vai fazer o orçamento para você. Agora, se você ficar realmente dentro das marcas importadas aí, realmente, as lentes de entradas aí, de Zaz, Barilux, Arroy, Ecelor, todas elas estão aí a partir de mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais. Só um par de lentes. O bom é que essas marcas geralmente têm essas promoções aí, promoção em dobro. Então, você consegue comprar dois pares de lentes pelo preço de um. Isso mesmo nessa faixa aí de mil e quinhentos. Mas, é possível se fazer multifocais aí abaixo de mil reais.